Música Minha rosa de saudade No tempo que já passou Andou muito desculado A gente nunca mais brinqueou Não te molhas a pensar De coisas que fazem mal Vamos lá, brincadeira Oh, meu querido Miguel Como é que será que será A gente nunca mais brinqueou Que nunca mais me esquece Então não há nada a pensar Mais coisas que vai ser mal Mesmo só a recordar Eu ainda, etc, então De manhã ao acordar Eu estava muito alterado Comecei a reparar Que o mundo estava a desacegar Deixa uma brincadeira Que isto já não tem graça Malagare uma mexeira Que isto logo te passa Oh, meu querido Miguel Onde é que se apreteu Bom, será a lua de mel Que nunca mais me esquece Estão tão bonitas a pisar, as nossas fitas em pau. Mesmo o sol a recorrar, eu ainda antes a trilhado. Quando sejas por um, eu não lhes vou acabar. Encosta-te por mim, vamos-me a dar saudade. É triste que eu era assim, mas minha vida se esclareçava. Tu não dispostos para mim e isto já não sabe nada. Oh, meu querido Miguel! O que é que te acordei? Oh, será um grande momento que nunca mais me esquecei. Não me ponhas a pisar, em coisas que nos fazem mal. Mesmo o sol a recorrar, eu ainda antes a trilhado. Que ainda não me esquecei a pisar. É uma camiseta que não se esquecei. Isto é uma camiseta. Estão tão bonitas, é uma camiseta. Não há lavoura que no desporto faça comer Antes que alguém contra nós se move Em dias para a frente levamos Rourar o golpe e destacamos Que o nosso clube ao palco de luba Andam lá para a ilha, porque és campeão A sua vida, os eventos, os almas, o frio E vamos à frente os gols, que é uma colabia Saber o vencedor, que é o vencedor, que é o vencedor Se constante nos leva à vitória Vamos avanços em busca de glória Saber vencer é arte que nos cabe Porque perder o fraco apenas sabe Vá de nós que na bola é que nos ama Há sempre boa na vida adversária Há de nós que o de além é vencedor Há sempre vir em vestir a canteira Há de nós, há de nós, vai dar a frente É a tua gente que tem sido desmai Há de nós que uma luta consciente Há de nós, vai dar a frente os gols, que é uma colabia Há de nós, vai dar a frente os gols, que é uma colabia Há de nós, vai dar a frente os gols, que é uma colabia É tão forte, é tão forte, é tão forte, é tão forte. Ai, que rico dia que estávamos vocês! Que dia lindo de verão! Ai, está lindo, faz muito bem na nossa percepção. Pois é, Tantiga, mas este ano é de dar a percepção. Amor, exato. O quê? Como é que a gente não vai na percepção se a gente nunca faltou? Este ano, tu sabes que desde que esta vem morar para aqui tem sido a mania que faz a janela mais bem enfeitada para a percepção. Por isso este ano a gente faz quem quer e a janela mais muito é vai ser a nossa. Ah, calma, mas tu achas que isto é uma boa razão para a gente não vai a percepção? Queres a melhor razão do que esta? Ah, vizinhas. Bom dia, minha vizinha. Como é que tens? Estás boa? Ah, cá eu estou tanto contente com as também ali para a gente ir à percepção. Pois é, mas hoje a gente não vai apercecê-lo. Pá, cala, não vais percorrer. Tu nunca faltaste. Eu adoro. Percorre-me, Dizinha. Olha, tu não sabes, eu oujo. E com esta idade as escarreguei na que desunha. Ah, na escarreguei na que desunha estou aqui muito mal compuendo. Mal voltou a andar. Logo oujo. Ah, logo oujo que gosto tanto de ir à missa. Mas olha, se a gente vai aproveitar, vamos ver quem que és, então. E vamos enfeitar a gente. Já está. Eu vou buscar o sobrinho para lavar a minha que está meia com pauzunha e vou lavá-la. Está bom. Beleza. Patinha, vais com o balde com água com neca, vais com as filhas. Olha, vai, vai. Porque eu não lavo a minha, era mamãe. Pega e vazio. Pá, as mamãe morreu e deixou-te a dirença. Valeu. Tá bom. Água com neca, para lavar-te os filhos. Preta. Ah, você já destruíste um imenso. Pronto. Peraí. Estás aqui aprontos. Ah, vizinha. Ah, sim. E se o que é que tu estás a zoar? Ah, que ela não digas que não conheces para de muito. Ah, eu já não a conheço, claro. Conheço. Ah. Olha, vê. Eles ficam aqui que parece cristial. Parece que não têm vintos até. Ah, só. É verdade. Só. Ah. Certo. E não laves-me os vintos contra cabos. Eu até quero saber. Sim. Pronto, Marete. Só tem água com vinagre. Está aqui, mas... Para apanhar moscas. Não, para apanhar moscas. Ah, mas eu não ouvi o vinagre. O que foi? Ah, mas o vinagre para apanhar moscas. Olá. Depois de calor. Não ouvi o vinagre para apanhar moscas com vinagre. Ah, mas as minhas é que o vinagre para apanhar depois de calor. Ou os caem todas ali na cabal. Só a receita bem antiga de água aos quiminhos. Você recebeu a brindade. Ah. Prenco. Um cartão de ovos. Ah. A gente está tão devolvendo um bocadinho de açúcar. É, é. A açúcar ou a açúcar amarela? Há-se de experimentar. Gastar dinheiro com o líquido das moscas? Então, não. Experimenta. Água, açúcar e vinagre. Aham. É. Ao calor, a água cai todas ali na cabal. Ah, vou morrer ao salão. A dez, a dez. Atenha. Vá-me comprar uma coisa daquelas que se acabe a comprar. Anda lá. Ah, mas o que é uma coisa de esquecer? É uma coisa que ela estava a limpar vidros. Vais à venda e dedes que és uns guichas para limpar vidros. Anda lá. Uns guichas. Anda lá. Uns guichas. Vou andar aqui, vou rir. Vais, andares, vejo as focosilhas que eu tomo mal. Ai, vossos. Tenho um imenso autor em que elas a se mandar. Consci... Ah. Vou aproveitar e vou pôr a minha colcha. Aqui. Assim. Vou pôr a minha colcha por meio daquela. Ah, não, não, não. Ah, senhora, já estou com a minha colcha. Ah, cá ela vai esperar a colcha nos livros juntos. Opa, está a ouvir? What's up? Também vou buscar a minha que estiver para a sala. Ah, eu nunca vi a mulher para te reparar em que isso termina a colcha. Ah, a filha tens uma colcha muito linda. Eu sei. A minha mãe é que me fez. Ah, eu também não me enganei. Isto não é a minha colcha. Isto é o meu tapete. Estou o tapete. Isto me ganhei hoje de manhã. Não, não, não. Ainda estou vando. Agora eu pensava que estava a pôr a colcha. Ah, isto é o tapete. É, não era a colcha. Não, não. E a colcha também é muito linda. Ah, bom. E vou acabar também o almoço, pronto, aí para a pessoa, hein? Ah, bom. Ah, mas está aprendendo isto por dois. É, isto mesmo. Da cá. Que é que isto está bebendo cá? Da cá. Da cá está aqui agora. Não, não. Tu agora vais ali e vais no instante, seja lá a loja que pôr, e vais-me comprar uma colcha nova que pôr aqui. Ah, minha santa. Isto é castigo que não se dão de nada a ver na unha percepção e não fazes mais nada. Tu só fazes o que eu te mando. Vá viste? Que eu te mando. Vais no instante ali abaixo e vais comprar uma colcha linda para pôr aqui. Vá viste? Mais muito do que aquela. Ah, tu és mesmo esperboada. Então o quê? E com o que dinheiro que tu vais comprar um colcha? Compra-te, filhado, que eu colo-te-a-vergonha uma delhaça. Ah, você já não tem razão. Não quero mais água com o dinheiro. Não estou para limpear amigos. Isto é no instante. Tira-te as aranhas e tudo. Muito bom. Fosso. Fosso. Abesinha. Sim. Gostas de uma santa batalha? Ah, onde é que ele está aqui na tua vez? Está aqui, ó. Ah, está um pechichinho. Ah, sim. É um pechichinho, mas não interessa. Ah, se for só uma tebala. Ah, você tem razão. Eu também vou buscar uma boa que já está aqui. Virgiosa. Eu preciso de virgiosa. Vesco. Vesco. Ah, a filha tem solta muito ruim. É, mas hoje foi de pôr. Sabes, desde que as mexeres de pé hoje na Regulavã. Ah. Olha, na vez que eu fui buscar o som que estava em cima da ministra, eu tenho que pôr aqui o que estava com o becheme, não é? Ah, e não é este? Não, não é este. Ah. Está-se enganado? Porque enganou-se no tapete. Porque enganou-se no sol, está? Hã? Foi a filha de caída. Deve estar com a alzália. E ainda batim com a cabeça. Ah, sim. Acho que já está no Natal. Ah, calma, estou só acendo as luzes de Natal. Não, não sei que não estou voando. Ah, e cá na minha casa eu acendo as luzes voando inteiro. Eu também andei-me na... 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 que os balões com estas luzes, e claro, não é Natal. Ah. Sempre vou olhar para os outros. Ah. Ah. Não, sim, não. Ah, vocês me solterem. Sim. Olha, ameaçado. Mas a poxa está aqui e também trouxe tu vasinho de flores. Espera, espera. As coisas ainda não haveram lindas. Ah, não. De fatiga, anda cá. Isto é sequer flores. Flores é aquilo. Isto é um aplauso. Onde é que tu foste deixar isto? Ora. Ai, a poxa não está a haver noita. Está linda, não é? É. Com braço de filhado. Puxa. Anda cá, anda cá. Ah, então eu pedi outra vez. Roberta, tu vais ali no chão da Igreja da Sé. Ah, mas... Vais de filha? Vais de filha. Vais de filha? Vais de filha? Vais de filha? Vai ficar lá? Vais? Só está ali, não é? Onde é que eu vou buscar? Eu não sei se não dá para as minhas de mim. Não está bom? Ora, Maria... Eu soltei tu. Mas tu vais tém paciência porque é a igreja. Então eu não vou roubar a saúde. Ah, não estou. Entras lá, vês que ninguém te vê e trazes sota-tónis. O que é ele? É que se ele está quase a sair, como é que tu fazes que irá lá com um alzonte? Fatinha, fazeis coisas bem feitas, e se toda mão dá, e já à igreja, tu vás à igreja e traz-te só. Olha lá! Ah, meu papa, tu põe essa bênção um bocadinho de mim. Se pode estar na igreja, como é que eu vou ter um santo do aluno? Mas estou quase a esta hora de estar-te hoje a rezar, a toda saúde, e fazes o que é de mal! Olha, e vou fazer. Mas tu não te arrependas, está bem? Sim. É uma boa ideia. Já não. Tu não tens de te arrepender, não fazes o quê? As coisas que eu te macho. Ah, não sou a gente. Aqui, mas a janela dá uma noitão. Deixando-te o que é de mim. Pois é, colcha, a minha não toma mais muita cadela. Já me esqueci, é que estou mal bom de porra. Ai, mas... Sabes aí? Anda, já vou! Anda cá! Às vingas, gostas da minha colcha? Olha, já tive um de igual, de igual, de igual! Mas olha, tenho no ano passado para o bazar das festas. Mas estou igual! Olha, sabes, muitas vezes a gente foi toda de mim, meia que pôs a colcha e para não fazer desfeitas, sabes? Deixei de friar. É! Mas está-me apontando acabar. Minha também, já para o bazar. Mas eu estou aqui a reparar. Porque é... Tu estás muito mal deste pé, hein? Ah, até a casa tem tudo. Ah, mas não está nada a encher! Não está nada para mim! É, a casa tem... É capaz de atras com o sapato de calçado? O tio! É capaz de que encher para a minha filha. Hoje é quinta-feira, lá para a segunda, não é capaz de encher. É, é capaz. É capaz. É capaz. Logo hoje que ele foi a força de fazer isso... Agora é que está-te a chegar a mim! Batem, rapaz, o que é que te vejo? Abre a pé, a pessoa que está precisando é preciso de ajuda! Batem, rapaz, força que a gente! Não vou dizer... Vocês que... Apenas... Apenas a ideia... Apenas a ideia... Ah, calma, calma, calma... É um jeito que a gente... O que? O que? Quem te antecheu? O Santo Dombolo! O Santo Dombolo! Não te antecheu para nada, mulher! Ah, não, vem da América! Já está, está, desce de filhas! Desce de desce de filhas! O Santo Dombolo é para o Natal! Toma em Dijadez e mexe com a cabeça! Pois já está, agora em nove de tutes! Engraçado que eu tenho os óculos igual a gente é dormir mesmo! Olha... Vou-me ver, olha, mas a energia já não sei... O Santo Dombolo é para o Natal! Já está com ela, que eu quero abrir uma calça! Ah, minha... Deixa eu tomar aqui e abrir uma calça! Tome aqui na...